Bom, nos outros dois vídeos anteriores eu já expliquei de uma forma bem básica o funcionamento básico de um motor dois tempos E faltou escapamento, o escapamento infelizmente foi proibido de entrar aqui em casa Porque estava meio sujo Mas enfim, eu fiz um desenho do escapamento Se vocês já observaram um escapamento de um motor dois tempos Vocês perceberam que ele forma um cone, que ele aumenta bastante de tamanho, de repente ele diminui E o buraquinho por onde o ar sai, a saída do escapamento, acaba sendo bem pequenininho em relação a um volume aqui Que para quem não conhece pode parecer uma coisa desnecessária Mas aqui, mais uma vez, não tem nenhuma peça mecânica E é uma peça maravilhosa no sentido do funcionamento Eu espero que tenha ficado claro Que quando o pistão abaixa, a primeira coisa que abre é a janela de escapamento Logo em seguida, alguns graus depois do virabrequinha As janelas de transferência vão abrir nesse motorzinho aqui Elas vão abrir Então o que acontece? A mistura fresca vai entrar no cilindro E vai praticamente lavar o cilindro E retirar toda a mistura Queimada que ela tem que sair pelo escapamento O que restou dela Aí um detalhe que pode acontecer Pode ser que escape um pouco por esse buraco do escapamento Um pouco de mistura fresca Pode Mas ao mesmo tempo é interessante essa queda de pressão Que aconteceu aqui no escapamento Porque na verdade ela acaba criando uma força quase que de aspiração Nas janelas de transferência Para que o cilindro seja preenchido de uma maneira melhor Então O que o pessoal acabou criando? Eles fizeram Você imagina que o ar está saindo quente E de repente começa a aumentar o diâmetro do tubo De uma forma Mais ou menos Súbita Então se você tem um ar quente Confinado no lugar E de repente você aumenta o espaço onde ele tem O que você consegue? Uma queda na temperatura E uma queda na pressão Então a explosão que aconteceu dentro do cilindro Ela É uma explosão só E ela vem quase como uma onda de choque aqui dentro Você imagina que isso daqui funciona como uma corneta Tá certo? Então é como se você jogasse uma pedra na água Que começa a formar aqueles anéis Conforme vai se afastando de onde a pedra caiu Eles vão ficando mais lentos Mas o que acontece? De repente Eles estão ficando cada vez mais lentos De repente quando você Dá essa estrangulada Eu vou explicar da forma mais simples possível Para que você consiga visualizar Se você não está familiarizado com isso Ele acaba dando um eco Como se fosse um eco nesse cano Nesse cone E ele acaba voltando Então isso acaba sendo o que? Ela vem por aqui Na verdade esse aumento Acaba acelerando A saída dos gases de escapamento Essa acelerada É conveniente para você lavar Bem o cilindro Para você completar ele com uma mistura fresca Quando você de repente tem esse estrangulamento Imagina quando você joga a pedra na água Que vai formando aqueles anéis Quando de repente você chega no Quando o cone fecha novamente Você tem como se fosse um eco Esse eco acaba criando uma onda de choque Que por incrível que pareça É como se isso aqui fechasse essa válvula De repente você vai aumentar a pressão Com o eco da explosão anterior E você vai quase que limitar ao mínimo A saída de gases pelo escapamento É como se você Como se fechasse uma válvula praticamente Então o que que acontece? O que que é o Praticamente o que eu mais admiro no motor dois tempos? Existe todo um cálculo Para quem for projetar escapamento O ângulo do cone de abertura O ângulo do cone de fechamento O comprimento daqui até aqui E o comprimento daqui até aqui Com essas medidas básicas Você consegue fazer o que? Você consegue dar a personalidade Que você quer para o teu motor Seria mais ou menos o equivalente Só o escapamento Que não tem peça móvel nenhuma Eu repito Seria mais ou menos o equivalente No motor de quatro tempos Ao comando de válvula Então você consegue fazer um motor Que ele vai ter um bom torque em baixa rotação Uma faixa de giros relativamente grande Você consegue jogar a potência mais para cima E diminuindo a faixa de rotação Tudo vai depender do desenho Do escapamento que você colocar E do objetivo que você tem Para o motor que você estiver usando Está certo? Então isso daqui é uma coisa Que eu acho muito fantástica E todo mundo que acompanha o meu vídeo Independente de gostar Ou de ter algum motor dois tempos ou não É uma das coisas mais fantásticas Que eu Em tudo que eu curto de mecânica Que eu acabei conhecendo É o funcionamento Particularmente de um escapamento Num motor dois tempos Que me intriga tanto Porque é uma coisa tão complexa Apesar de não ter nenhuma peça móvel E eu fico pensando Da onde é que sai uma ideia desse tipo Está certo? Então Mais para frente eu vou montar o motorzinho Ah Eu acho que dá tempo de eu mostrar Algumas modificações que eu fiz nele Aqui onde eu desenhei as setinhas Do fluxo do ar Se você pegar uma carcaça De um motor de mobilete Se você pegar uma carcaça original Ou você que já viu um motorzinho De mobilete desmontado Você vê que aqui está bem diferente Do que você tem aí na tua mão Está certo? O que eu fiz aqui? Aqui eu procurei melhorar ao máximo O fluxo dos gases O que? Tirando rebarba Tirando canto vivo Assim? Espera aí Pronto